Eu vou botar isso. Alô, 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 rapaziada. Estamos aqui dentro do bairro 13. Dentro do bairro 13 a torcida pedindo Macaé. Macaé, Macaé, Macaé. Macaé, mas... Bairro 13 está aí, né, rapaz? Aquela cena. Vai dar merda, vai dar merda. Segura o nome. Macaé vai meter cinco lá. Bairro 13. E aí, rapaziada do bairro 13, a torcida como é que está?